salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar falando sobre memórias eprons memórias de tipo i2c a gente fez um vídeozinho mostrando como gravar as memórias 24lc02 e as suas variantes só que eu encontrei uma memória aqui no meio das bagunças e fui testar ela com o mesmo código e não funcionou a que eu encontrei foi essa aqui ax24c02 aqui é 01 1 de 1k a 2 de 2k memória é a mesma testei e não funcionou ficou dando 255 255 etc fiquei pensando que será que está errado daí eu procurei melhor eu revi o código revi as ligações testei aqui várias vezes vou refazer o código aqui o pessoal pegar as manhas aí depois de procurar eu encontrei mais duas memórias aqui beleza vamos testar eu encontrei a 24c02 testei e não funcionou tem alguma coisa errada né daí eu testei a seguinte que é a 24wc02 e também não funcionou bicho preciso fazer isso funcionar tô explicando para o pessoal como que se grava e nem eu mesmo tô conseguindo gravar daí virou questão de honra né então vou me esforçar mais um pouco fui fazer pesquisa na internet tal foi difícil achar mas eu encontrei uma pessoa que tinha o mesmo problema e aí eu aprendi a 24lc02 é uma memória padrão aí utilizada nos projetos do arduino enquanto que as que eu encontrei são as mais comuns que são encontradas em eletrodomésticos por isso que tava no meio aqui das sucatas e eu não reparei que esse l aí faz a diferença eu modifiquei o código aqui e é um detalhe bem simples como sempre é um detalhe eu tô incluindo aqui o air.h vou colocar aqui o endereço da memória vou chamar de memória dessa vez colocar aqui o endereço e o valor o valor vou deixar direto 53 para gente testar né o valor da nossa memória 50 ali o padrão 51 seria a próxima 2 a próxima e assim por diante vamos iniciar o nosso serial para gente poder testar 9600 o air begin que é uma variável para guardar nosso endereço começando ali com 0 vai ser o nosso primeiro endereço recriar nossa função de leitura redata dessa vez ela vai receber um parâmetro a mais vai ser o endereço de memória para ficar mais correto um byte eu vou colocar qual a memória que a gente quer ler e o endereço dela belezinha como sempre o loop vai ficar desabilitado a gente não vai usar agora neste exemplo e aqui embaixo eu vou criar as funções para fazer a leitura e a escrita a escrita aqui ela vai estar recebendo o dispositivo de tipo inteiro vai estar recebendo o endereço existe o byte vão ser os dados colocar aqui data belezinha o mesmo procedimento até aqui vamos iniciar a transmissão no nome do dispositivo aqui device vamos enviar o bit e aqui embaixo eu vou pedir para ele escrever o dado data beleza finalizando aqui a transmissão e é só isso a gente tem procedimento para as memórias que não possui o hélio as memórias que eu tenho ali colocar um delay de 5 milissegundos caso eu enviar muitos dados se atrase para dar tempo dela gravar belezinha estamos aqui com o endereço com os os dados 53 o dispositivo que a nossa memória ok beleza bom agora a gente vai fazer a função de leitura read data a gente viu no tutorialzinho passado é só copiar o código todo e fazer algumas alterações bem parecido e tipo byte vai receber o dispositivo device tipo int vai receber o endereço endereço que a gente quer pegar ali da memória aqui a dr eu não preciso mais do data ao invés disso eu vou pegar o request from device que é a nossa memória e esse número 1 aqui é o número de bytes que eu quero recuperar nesse caso aqui é só um aqui vamos retornar esse byte vai ponto red e finalizou aí nosso sisteminha beleza e vamos testar aqui para gente ver salvar aqui salvando uma pastinha é um código novo vou chamar ler e escrever e 2c 24c x x x x porque são vários vários que é o tamanho 1k 2k 32 etc a diferença que a outra tinha um l no meio vamos testar para ver vou abrir o que o monitor serial já tem um dado gravado ali na memória que eu tenho no arduino vamos fazer a leitura desse código já é jóia gravamos e recebemos a lei 53 está funcionando vou trocar o valor aqui vou colocar 12 vamos testar vamos testar belezinha aí o valor 12 está funcionando o nosso sistema beleza a diferença do outro código é que eu tenho aqui um bit menos significativo que é um endereço shiftado por 8 já vou marcar aqui que são para as memórias que eu preciso tirar essa linha para os 24c02 a mesma coisa aqui para a leitura vamos testar se eu testar agora vou ver o erro que estava antes ela vai sempre retornar a 255 pessoal em casa tiver esse problema e já sabe do que se trata né essas eprons que eu estou usando aqui sem o l elas geralmente são encontradas em aparelhos eletrodomésticos provavelmente elas são mais antigas que essas que a gente usa no arduino belezinha então ela tem esse diferencial se eu remover aqui a linha volta a funcionar problema era esse jainha bom vamos aproveitar aqui que um dos inscritos pediu para enviar dados diferentes fazer um exemplo aqui com uma string com char lembrando que a memória grava bytes então a gente tem que fazer um cálculo do que você está gravando na memória tudo aqui é byte então o char gasta um byte então eu posso enviar ele normalmente sem mudar nada beleza agora eu vou colocar a variável val recebendo o caractere c ele gasta um byte vou pedir para escrever a letra c ali no endereço de memória só que ele vai continuar retornando valores inteiros vamos testar para ver joia joia retornou ali o valor 99 beleza para poder eu recuperar a letra c eu só faço um cast aqui para char belezinha então vamos testar de novo belezinha testamos aí aqui saiu a letra c ok porque é um byte se eu quiser pegar um texto uma string por exemplo eu venho aqui e transformo o val em um vetor o número de caracteres que essa string vai ter vai ser o tamanho do vetor vai ser o número que fica ali dentro da chave então não preciso pôr beleza vou criar uma variável de tipo string aqui para a gente poder guardar o resultado chamar de test vou fazer uma contagem aqui no laço for começando do zero até o tamanho até o número de caracteres utilizando aqui o strl ele vai contar o número de caracteres que tem a nossa string no caso aqui são quatro ele vai exibir isso aqui quatro vezes e mais mais belezinha aqui no right eu vou estar adicionando mais o i o endereço é zero zero mais os quatro então ele vai mostrar a primeira letra segunda letra terceira letra assim por diante o val agora é um vetor coloco o i como índice joia joia bom agora eu preciso guardar todos os caracteres dentro da minha string para poder exibir ela ali no println então vou recortar aqui a leitura da memória já convertido em char e vou colar aqui toda vez que ele pegar um caractere ele vai guardar dentro o text eu tenho que adicionar o i no endereço vai estar contando o endereço zero um dois três belezinha então ele vai gravar na memória e já vai ler em seguida uma função meio inútil né só pra gente ver mesmo que gravou na memória e que recuperou o dado vamos exibir tudo aqui no serial println só colocar o text vamos testar vamos ver se funciona aí o nosso código se ele vai enviar a string joinha retornou ali casa deixa eu limpar aqui de novo vou testar novamente eu posso apertar reset no arduino ele vai reexecutar o código que já está gravado nele bom agora eu vou fazer um exemplo eu vou abrir um arquivo vazio não tem nada aqui ó ele tá lendo o que tá dentro da memória bacaninha tá guardado na memória o código do arduino já leu e já retornou pra gente beleza se eu apertar reset ó casa e assim por diante deixa eu abrir o código de novo belezinha monitor serial tá ali casa vamos trocar o texto se eu colocar um texto maior não importa o strlend ele vai contar os caracteres da nossa string então vamos testar já é joia inscreva-se no canal bacaninha né bom espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado aí quem gostou dá um like e até a próxima galera com mais programação valeu valeu